Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Gente, para fazer esse sapatinho, estou usando a agulha 3,5 e o fio Premier. Nós vamos fazer esse sapatinho para um bebezinho de 0 a 2 meses. Ele vai ter aqui, para começar, nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Nós vamos fazer um cordão de correntinhas com 39 correntinhas, que vai corresponder a 18 centímetros. Para um bebezinho de 0 a 2 meses, 0 a 3 meses, tá bom, pessoal? Vamos, então, lá fazer, que eu volto já. Para começar, nós vamos fazer o seguinte. Nessa próxima correntinha, olha, na segunda correntinha, nós vamos puxar uma laçadinha. Depois, vamos vir na próxima correntinha, puxamos outra laçada. Depois, fechamos quando tiver as três na agulha. Vamos continuar fazendo o seguinte. Nesse mesmo ponto, no último ponto, puxamos uma laçada. No próximo, puxamos outra laçada. Ficamos com três na agulha e fechamos. Repetiremos o ponto. Venho aqui, puxo uma laçada, venho no próximo, puxo outra laçada. E fecho quando tiver os três na agulha. Sempre dessa forma, tá, gente? Então, no mesmo ponto que a gente termina, a gente puxa uma laçada, puxa uma laçada no próximo e fecha quando tiver os três na agulha. E dessa forma, nós vamos trabalhando, fazendo até o final dessa fileira da mesma maneira. E aí, depois disso, eu volto com vocês. Bom, pessoal, vou terminar a fileira aqui com vocês, olha. Da mesma forma, vamos fazendo, puxando a laçada. Fiquei com três, fechei. Agora, olha o último ponto que eu queria mostrar. Também, vamos fazer da mesma forma. Puxando assim, nosso ponto. Tá bom, pessoal? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Duas correntinhas, vamos virar. E aí, olha só. Logo nesse primeiro ponto aqui, já vamos puxar uma laçada. Venho no próximo, puxo outra laçada e fechamos. A mesma coisa, venho no mesmo ponto, puxo a laçada. No próximo, puxo a laçada e fechamos. Bom, pessoal, seguiremos fazendo da mesma maneira. Até o final dessa fileira. E aí, quando chegar aqui no final, eu volto aqui com vocês. Olha, pessoal, fiz aqui até o final, olha. Deixei pra terminar os últimos pontos com vocês, olha. Puxamos uma laçada, puxamos a próxima laçada e fechamos. Aqui, olha, nós ainda vamos ter mais um ponto, ó. Puxo a laçada e puxo a laçada. Aqui, um pouco mais difícil, mas dá pra encaixar a agulha. E puxamos a laçada e puxamos quando tiver os três na agulha, tá? Duas correntinhas, viramos e repetiremos da mesma forma. Olha só, esse primeiro ponto, fazemos de novo, puxamos. No próximo, puxamos, fechamos. Sempre no último ponto, olha, você puxa a sua laçada e fecha. De novo. Puxo a minha laçada e fecho. Bom, pessoal, agora nós vamos continuar fazendo, olha que bonito que fica. Do mesmo jeito, vamos fazer idas e vindas, até que a gente tenha cinco centímetros, certo? Da mesma forma, você vai repetir o mesmo ponto. Prontinho, pessoal, tenho aqui agora os cinco centímetros que eu falei pra vocês, olha. A frente e o verso. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Depois disso, nós agora vamos fazer assim. Você vai vir aqui nesse mesmo, nesse primeiro ponto. No primeiro pontinho, vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir no próximo, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E faremos essa fileira todinha de pontos baixos. Bom, pessoal, depois disso, vamos fazer o seguinte. Vamos contar dez pontos baixos até aqui, colocar um marcador. E dez pontos baixos para o outro lado e coloco também o marcador. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo em cada um desses dez que nós separamos em cima de cada um. Então, vamos lá. Vamos fazer agora dez pontos baixos até chegar no local, no marcador, onde você tinha colocado o marcador. Esse primeiro marcador. E aí, eu volto. Bom, pessoal, chegando aqui, eu tirei o marcador. E agora, nós vamos fazer algumas diminuições. Vamos puxar a laçada. Venho no próximo, puxo a laçada e fecho. Primeira diminuição. Puxo a laçada, puxo a próxima e fecho. Segunda diminuição. Bom, pessoal, aqui eu fiz cinco diminuições, certo? Tirei o marcador. E agora, só da continuidade. Você vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo daqueles dez que nós separamos até o final. E aí, eu volto com você. Bom, pessoal, feito isso, vamos fazer uma correntinha. Viramos. E vamos agora começar, não nesse primeiro, porque já temos a correntinha como o primeiro ponto. Nesse segundo, vamos fazer um ponto baixo. Bem, no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo ponto baixo por toda essa fileira. Bom, pessoal, depois disso, vamos, então, cortamos nosso fio. Já coloquei na agulha de tapeceiro. Porque agora, nós vamos costurar o nosso sapatinho. Certo? Então, tanto faz a frente, ou você pode escolher a frente que você queira. E vai colocar a frente virada para o avesso. Ela vai estar ali na parte de dentro. Bom, agora é só a gente colocar um de frente para o outro. E vamos começar a fazer a nossa costura. Você vai colocar ele de frente, né? Certinho. E agora, a gente é só costurar. E vai depender de cada um, da sua posição melhor para isso. E vamos costurando o nosso sapatinho. Bom, pessoal. Agora, você vai costurar até chegar aqui. Chegando aqui, você vai, então, puxar essa parte. Olha. Para você criar uma... Essa parte ficar arredondada. Certo? Olha. Dá uma puxadinha. E pronto. Se você quiser fazer um nozinho aqui para fechar essa parte do seu trabalho. Você pode fazer um nozinho, tá? Ó. Só fechar aqui. Agora, você vai costurar até essa parte. Deixar em aberto aqui. Um centímetro. E eu volto. Prontinho, tá, pessoal? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos alinhavar todos esses pontinhos aqui dessa beiradinha. Até chegar cobrindo toda essa circunferência, olha. É só alinhavando. Vamos fazer dessa forma. Até fechar toda essa parte que deixamos aberta, tá? Até chegar lá no comecinho. Onde a gente ali. No começo, ó. Aqui. Depois, então, que a gente fechou aqui. Nós vamos puxar. Para também criar, olha. Outra parte arredondada. Certo, gente? Agora, é só você costurar. Dar alguns pontinhos aqui. Para não ficar nenhum buraco. E fechar toda a partezinha de baixo do seu sapatinho. Agora, você vai cortar seu fio. Arrematar. E vamos fazer a parte de cima do sapatinho. Bom, pessoal. Tá feito. Olha o fundinho dele. Tá arrumadinho. Prendi um fiozinho rosa aqui. Para a gente enfeitar a nossa borda do sapatinho. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer uma correntinha. Vamos vir no próximo ponto. Faremos um ponto baixo. Vamos vir no ponto seguinte. Outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto baixo. Nós vamos fazer pontos baixos por toda essa fileira até aqui. Prontinho, pessoal. Olha só. Vamos agora fazer o seguinte. Olha. Vamos fazer... Opa. Vamos fazer uma, duas correntinhas. Lembrando que eu troquei para a agulha 2,5, tá? Vamos agora fazer assim. Vamos pular esse ponto. No próximo, fazemos um ponto médio alto. No ponto que pulamos, voltamos e fazemos outro ponto médio alto. Vamos agora pular o próximo ponto. No seguinte, um ponto médio alto. No ponto que nós pulamos, fazemos outro ponto médio alto. São pontos altos cruzados, tá, gente? É só uma repetição agora por toda essa parte aqui do final da nossa fileirinha. Vamos fazer. Vamos trabalhar até o final dela. Fechando aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Prontinho, tá, pessoal? Fechei aqui na correntinha. Fazemos uma correntinha. Vamos vir aqui, olha, em cima do ponto alto, de um ponto alto cruzado. Um deles, olha. Fechando aqui com ponto baixíssimo. E vamos fazer um ponto baixo. Venho no próximo, faço outro ponto baixo. Ó, no próximo, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Nós vamos fazer isso até o final dessa fileira. Fechando aqui com ponto baixíssimo. Depois disso, você corta o seu fio, ajeita seu sapatinho e vai estar prontinho. Bom, pessoal, aqui está, então, o sapatinho. Eu já fiz um lacinho, olha. O fundo dele tá perfeito. Eu fiz um cordãozinho de correntinhas, certo? E olha que gracinha que ficou. Super fácil, muito simples e muito rápido de fazer, certo? Você pode fazer pra menino, pra menina. Olha só, o cordãozinho eu passei por aqui por dentro e deu esse efeito lindo, tá, gente? Ele é muito, muito simples e muito fácil. Bom, pessoal, então, mais uma vez, fica aqui mais uma dica aqui do canal. Se você gostou, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, que eu vou adorar ter você aqui comigo, tá bom? Deixo um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula com mais uma ideia aqui do canal.